Venha volte sua família, curtir a temporada de praia Aragaças está te esperando, de braços abertos sempre Shows pra todos os gostos, música no ar que anima Seus dias de férias serão na praia quarto crescendo Na areia quente sob o sol, alegria que não tem igual Aragaças é pura emoção, verão eterno no meu coração Crianças brincam sem parar Risos e sonhos a brilhar Natureza que canta a vista, venha ver o que cada dia conquista Um cenário de pura beleza, onde o amor faz sobremesa Curta cada momento aqui Na praia quarto crescendo, enfim, na areia quente sob o sol A alegria que não tem igual Aragaças é pura emoção, verão eterno no meu coração Crianças brincam sem parar Risos e sonhos a brilhar Natureza que canta a brilhar Natureza que canta a vista, venha ver o que cada dia conquista Um cenário de pura beleza, onde o amor faz sobremesa Curta cada momento aqui Na praia quarto crescendo, enfim Na areia quente sob o sol, alegria que não tem igual Aragaças é pura emoção, verão eterno no meu coração O cenário de pura beleza, onde o amor faz sobremesa Curta cada momento aqui Na praia quarto crescendo, enfim O cenário de pura beleza, onde o amor faz sobremesa Curta cada momento aqui Na praia quarto crescendo, enfim O cenário de pura beleza, onde o amor faz sobremesa Curta cada momento aqui Na praia quarto crescendo, enfim O cenário de pura beleza, onde o... Muito bom dia, satisfação poder receber toda a imprensa aqui para nós tratarmos a respeito da nossa temporada de Praia 2024 que agora, de forma definitiva, a gente faz o lançamento oficial e neste ano de 2024, na verdade, todo ano é sempre uma apreensão se nós teremos a temporada em razão da Praia em si fizemos um ponto de recuperação bastante interessante vale lembrar que Aragaças foi contemplada e premiada recentemente referente às ações no meio ambiente seja em toda extensão no que se refere ao meio ambiente no município de Aragaças, Aragaças foi contemplada e premiada com a comenda Washington Novaes na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e tudo isso também visando, evidentemente, uma temporada de Praia sustentável e hoje nós temos a oportunidade de fazer este lançamento da temporada 2024 com uma grande novidade que nós faremos shows nacionais uma grande grade de shows, eventos lançando a temporada de Praia 2024 teremos aí, a partir do dia 27, normalmente inicia-se na primeira semana de julho no primeiro final de semana de julho mas nós anteciparemos esta temporada já com shows nacionais que se dará do dia 27, 28, 29 até o dia 30 de junho já lançando oficialmente a temporada de Praia 2024 que se estenderá até 4 de agosto Agora houve todo o esforço da administração para revitalizar a praia a natureza não perdoa, né prefeito? Houve todo o esforço, tivemos acompanhamento das instituições responsáveis evidentemente, né, por monitorar, por acompanhar a Secretaria do Meio Ambiente a SEMAD, então tivemos todos imbuídos neste projeto de recuperação da nossa praia e temos a satisfação de poder fazer o lançamento oficial da temporada de praia da nossa Quarto Crescente tão tradicional em toda a região é a praia mais conhecida em toda a região é a nossa temporada de Praia Quarto Crescente em 2024, evidentemente, não poderia ser diferente a gente poder proporcionar nós temos um fluxo de turistas bastante grande, intenso aqui no nosso município de Aragaces e temos todas as instituições imbuídas para proporcionar aos nossos turistas, aos nossos banhistas ao nosso cidadão aragacense, segurança e uma temporada de muita qualidade teremos todas as secretarias do município envolvidas nessa temporada de praia 2024 a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar todos imbuídos aí para proporcionar uma temporada segura e garantir uma temporada de praia tranquila para os nossos turistas Perfeito, agora um questionamento não somente dos frequentadores, mas dos barraqueiros em relação aos banheiros químicos quais as providências tomadas em relação a este assunto? aqui nós já temos banheiros locais com uma estrutura bastante aceitável para receber boa parte dos nossos banhistas teremos, obviamente, complementos com banheiros químicos teremos toda uma estrutura para que o nosso turista nosso banhista, nosso cidadão aragacense de toda a região possa usufruir de uma temporada, de uma praia de uma temporada com muita tranquilidade então teremos toda a estrutura e é óbvio, estamos sempre a posto e nos preparando para qualquer eventualidade mas estamos com todas as instituições com estrutura gigantesca para atender dentro do que for necessário os nossos turistas, os nossos banhistas, os nossos cidadãos de toda a região além do lazer, o aquecimento do comércio local sem dúvida, nós sabemos que a proporção do turismo essa temporada é muito importante para fomentar o ramo hoteleiro os restaurantes do município, os postos de combustíveis enfim, toda a economia é fomentada os comércios são fomentados há um aumento considerável do número de consumidores do número de pessoas que frequentam aquele estabelecimento comercial e obviamente a gestão pública, a nossa gestão, a gestão Ricardo Galvão a Prefeitura Municipal sempre imbuída em poder proporcionar eventos de qualidade que realmente traga o público para consumir no comércio local e eu tenho certeza que será uma temporada única uma temporada ímpar e de grande valia para todo o comércio para toda a região Perfeito, além da antecipação da data do anúncio agora da temporada existe alguma programação, alguma coisa diferente para esse ano? Existe toda uma programação evidentemente mas eu vou me ater aqui como a programação é extensa nós temos em torno de seis finais de semana praticamente deixaremos para o secretário Flávio Flávio Reis falar a respeito da esmiuçar um pouco mais da programação vou me ater aqui ao lançamento da temporada de praia 2024 iniciaremos no dia 27, quinta-feira com Kleber Kauan como atração principal como atrações também no mesmo dia Jordana Félix teremos como show principal no dia 28, sexta-feira Cléodibá como atração complementar teremos Bento no dia 29, sábado, no sábado à noite como atração principal teremos a dupla Fred e Fabrício como atrações também para o dia Juan e Leandro e também Lorde e no domingo encerrando o início vamos dizer assim, o lançamento desta temporada nós teremos no dia 30 no domingo Nayara Azevedo e como atração também no mesmo dia Maura e Gabriel. Então nós iniciaremos, lançaremos a temporada de praia 2024 com essa grau de shows, teremos outros shows também no curso do mês de julho com diversas ações seja no esporte, seja na saúde, seja na saúde pública aqui direcionada a Praia 4 Crescente seja ações do meio ambiente, teremos diversas ações para trazer diversão e entretenimento a todos os frequentadores da Praia 4 Crescente nesta temporada 2024. Ah, é um prazer muito grande ser hoje Secretário de Turismo Município de Aragastres e estar aqui na frente da Praia 4 Crescente lembrando que nós não temos apenas a Praia 4 Crescente, temos tantas outras praias e todo ano fica, vai ter praia, vai ter praia, vai ter praia, gente a praia já está lotada a gente nem fez abertura oficial, que é a partir do dia 27 e a praia já está lotando mesmo pelos próprios munícipes eles vêm com o seu jet ski, as pessoas vêm com a sua família e com praia, com a praia maior ou menor que seja a praia já está lotando. E hoje a gente já está contando aí com os barraqueiros já tem os barraqueiros pessoal, alguma outra barraca já em fase final de montagem Flávio, fala pra nós, muita gente questionara a questão da limpeza que vocês fizeram em volta da praia muitas pessoas curiosas querem saber se teve a liberação da SEMA, do IBAMA o que vocês fizeram a limpeza, contestando aí muitas pessoas que já questionaram nos nossos vídeos que já postamos e você pode passar se foi tudo legalizado, como é que é? a situação da limpeza não teve envolvimento aí diretamente da nossa pasta mas de qualquer forma eu acredito que vai ser necessário fazer essa limpeza em outros anos também porque a praia, gente, ela está aqui a areia da praia está toda ali embaixo daquele barro aquele barro que está sufocando a nossa praia com toda certeza, na hora que a Equatorial cava ali pra colocar um porte a areia está toda lá, então a praia existe, a praia está ali e esse barro ele se tornou uma espécie de barro invasor para a nossa praia agora questionando medidas de segurança, né? está tudo já providenciado, questão de segurança, corpo de bombeiro como é que está o andamento? a partir do dia 14 deste mês, semana que vem, a Polícia Militar já estará na praia já antecipando a abertura oficial que é dia 27, a Polícia já vai estar o nosso corpo de bombeiro estará com mais pessoas do que o ano passado lembrando que o ano passado a gente não teve uma briga na temporada não teve nenhum incidente, graças a Deus no carnaval também não tivemos e teremos também corpo de bombeiro na praia Dorley sem sombra de dúvida todo ano, né? a expectativa de um mês de junho, um mês de julho diferenciado no que diz respeito a entretenimento no que diz respeito a festas na beira do rio Araguaia nós que fomos privilegiados pela natureza em ser banhado, né? e ser rodeado do rio Araguaia esse rio maravilhoso que poucas cidades têm esse privilégio e Arragaças não é diferente nós aqui estamos felizes porque a administração tem dado esse respaldo no que diz respeito a infraestrutura para que todos aqueles banhistas que aqui vêm para que todos aqueles turistas que aqui comparecem possam prestigiar e possam ter o privilégio de ter um entretenimento legal e dessa forma a Secretaria Estadual através do nosso governador Ronaldo Caiado a nossa Secretaria Municipal através do secretário Flávio não tem medido os esforços juntamente com o nosso prefeito tem trazido bastante entretenimento e é isso que nos faz alegrar porque nós vamos ter um mês de junho um mês de julho bastante relevante com shows nacionais conforme foi colocado pelo prefeito só para vocês terem uma ideia nós vamos ter aqui como palco principal o show de Nayar Azevedo ou seja, Arragaças vivendo uma nova época Arragaças levado a sério e o povo sendo tratado conforme ele merece